Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazer uma lembrancinha com panos de prato, tá? Panos de prato, uma florzinha artificial, um lacinho pronto e um saquinho de celofane. Pra você revender, deixar na sua lojinha, pra aquela pessoa que precisa ir num churrasco, no almoço de família, tem que levar aquele monte de lembrancinha pro monte de mãe, então fica mais em conta, você tá fazendo a sua lembrancinha aí, né? E pra quem quer comprar uma lembrancinha assim de última hora, mais em conta, compra paninho de prato, que toda mãe gosta, né? Embaladinho. E é isso. Então vamos lá fazer? Você vai comprar pano de prato, aqui temos dois iguais, né? Como que eu dobro, gente? Usa sua criatividade. Eu dobro, pego aqui, eu dobro as duas pontas, aqui ó, na estampa, tá vendo? Aí eu venho, vou virar pra trás pra ficar melhor. Eu dobro aqui, dobro aqui, pra dentro, tá vendo? Dou mais uma dobradinha aqui, mais uma dobradinha aqui, e fica, você ajeita aqui direitinho, e fica a estampa, né? Aí você vem com o outro, faz a mesma coisa. Dobra essa ponta aqui, pra não ficar muito grande. Você pode medir aqui, pra ver se tá do mesmo tamanho. Vai tá do mesmo tamanho, porque são iguais. Aí você vai dobrar isso aqui, vou virar de novo, pra você ver. Vai dobrar isso aqui pra dentro, essa parte, né? Vai dobrar essa outra parte aqui também, pra dentro. Isso aqui é ótimo pra você que tem lojinha, tá? E dobra essas partezinhas assim, pra ficar igual, tá vendo? Pega o saquinho de celofane. Você que tem loja, enquanto você não tá fazendo nada, ó, mês das mães. Isso aqui em qualquer época vende, né, gente? Coloca dentro do saquinho de celofane. Você pode tá colocando bombom aqui dentro, vai da sua criatividade, tá? Ou não precisa da florzinha artificial, aí é você quem sabe. Pega o outro aqui, coloca aqui do ladinho. Se quiser colocar um conjuntinho com três paninhos de prato, pode colocar. Como o meu saquinho ficou passando, ficou maior, o que que eu vou fazer, né? O que eu fiz com os outros? Eu vou pegar um pedacinho de durex. E vou colocar essa parte pra trás, ó, pra ele ficar justinho. Tá vendo? Pegar um pedacinho de durex. E vou colocar essa partezinha aqui pra trás. Pra ficar bem justinho, igual os outros. Né? Venho com a florzinha. É bem, conta também. Aqui você vai fazer com calma, né, na sua casa, com mais capricho. Tô dando só uma demonstração de lembrancinha para o dia das mães. Pra você, que tem que presentear um monte de mãe. Você pode fazer só com um pano de prato. Compre um saquinho de celofane do tamanho adequado, né? E agora, um lacinho que já vem pronto. Que é só puxar aqui. Peguei um vermelhinho. Só puxar aqui no meio. Ele já tá pronto. Se você for dar pra suas clientes, né, presentear suas clientes, você pode estar colocando o logo da sua loja, do seu salão, né? Você vem aqui, ó, junta com o plástico na pontinha, porque aqui depois você ajeita, tá, gente? Você junta aqui a ponta do celofane. Põe lá assim, né? Põe lá assim, né? Põe lá assim. Aí você vai ajeitar aqui, né, tudo com calma na sua casa e tá pronto. Então, sua lembrancinha do dia das mães, né? Simples, baratinha, fácil de vender, fácil pra você presentear também, fácil de fazer. Então, é uma dica que eu deixo pra vocês, que precisam presentear várias mães, fazer essa lembrancinha aí que toda mãe gosta de ganhar um paninho de prato, né? Suas clientes, coloca o logo da sua loja. E isso aqui, gente, é uma coisa que não vende só na data do dia das mães, vende o ano todo, né? Você tem lojinha, a pessoa passa lá, é preciso dar uma lembrancinha e tal, tô com pouco dinheiro, baratinho, né? Porque o pano de prato eu paguei o quê? Eu paguei cinco panos de prato, se eu paguei dez reais. Se você for lá na Bresser, você vai pagar um real em cada pano de prato desse, lá na Bresser, lá no Braz, na rua Bresser. Então, você compra até mais em conta, conforme a quantidade que você comprar. Então, é uma dica aí, pro dia das mães, pra lojinha, pra você presentear. Fica muito bonitinho. E é isso, gente, que eu tenho pra trazer hoje pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!